Porque aqui tem muito pé de coco de Catolé. Esse coquinho miudinho, né? Então, se esse daqui é o coco da praia. Aí se juriu isso e por isso ainda estão. Quem sabe pode ter sido por causa disso. Já vem dos mais velhos, né? E os mais novos ainda estão. Eu acho que ele se chama coco porque a gente dança batendo o pé. O que bate com o pé no coco é o coco. O bojo do meu zabumba é feito da Macaíba. Quando tu vem menina, eu venho lá da Paraíba. O bojo do meu zabumba é feito da Macaíba. Quando tu vem menina, eu venho lá da Paraíba. O meu zabumba é feito da Macaíba. Quando tu vem menina, eu venho lá da Paraíba. O bojo do meu zabumba é feito da Macaíba. Quando tu vem menina, eu venho lá da Paraíba. Quando tu vem menina, eu venho lá da Yaacíba. O coco vai começar a adinar. Não, não.